O projeto original foi modificado pelos deputados para preservar os direitos dos concursados. O acordo evitou que 402 cargos efetivos do Tribunal de Justiça fossem extintos. Também foram feitas emendas para a criação de 36 varas no interior do Estado e não 33. A proposta de abrir seis novas vagas de desembargadores foi mantida e de mais 200 cargos comissionados também. Você tem que prover essas novas vagas com servidores. Isso vai ser feito imediatamente com os comissionados, que você tem uma agilidade maior de contratação e depois pode demitir também em caso sobra e também com os efetivos que forem convocados. O Tribunal de Justiça informou que o último concurso de 2015 previa 474 vagas em edital. Foram convocados todos os aprovados e mais alguns, totalizando 668 pessoas. Os manifestantes que estiveram na Assembleia seriam remanescentes do cadastro de reservas. A segunda votação do processo ocorre nesta sexta-feira a partir das duas da tarde, numa nova sessão extraordinária, mas sem custo. Os deputados não recebem pagamento extra por isso. Toda essa pressa porque o projeto do Judiciário precisa ser votado antes de 1º de agosto para entrar no orçamento de 2019. Não teria sido enviado a tempo o polêmico anexo que previu uma licença-prêmio de 3 meses aos juízes a cada 5 anos trabalhados e com o efeito retroativo de 20 anos, medida que a OAB rejeitou desde o começo. O presidente da Comissão de Direito Constitucional considera positivas as alterações feitas, mas ainda tímidas para uma justiça realmente eficaz. Pela quantidade de varas e a quantidade de habitantes que nós temos no nosso Estado, nós estamos muito aqui ainda. Então é necessário, logicamente, que a Assembleia crie novas vagas, não somente essas, analise realmente a sociedade em si. A sociedade em si não aguenta mais uma relação processual, um processo que dura 8, 10 anos. Ela quer uma prestação judicial rápida. É isso que se espera.